O município de Orleans tem pouco mais de 20 mil habitantes e com muitas comunidades espalhadas pelo interior. A ligação, na maioria delas, é através de pontes. Segundo o chefe da Defesa Civil, 30 foram levadas pela enxurrada no último sábado. Para ele, essa foi a pior situação vivida nos últimos 20 anos. Nós temos um registro no nosso município que é uma data de 1974, que foi a maior enchente que devastou Tubarão, que morreu mais de mil pessoas em Tubarão. Dessa data para cá, a pior que nós tivemos foi a de 2011, a do dia 29, um período de chuva de duas horas, apenas duas horas, causou um prejuízo muito grande para o município. Aqui neste bairro, as marcas de onde a água esteve estão nas paredes. Depois de três dias, os moradores ainda limpam a casa por dentro. Este aposentado conta que mora há sete anos local e essa foi a primeira vez que a água causou tantos estragos. Em questão de meia hora, nós já estávamos com água pela cintura. A gente teve muita sorte que foi uma elevação da água, mas por alagamento, não foi por correnteza, corredeira. Então, a gente perdeu os eletrodomésticos, perdeu bastante coisa, mas a casa ficou no lugar, não tivemos vidas, perdas de vidas, mas foi uma coisa muito rápida mesmo. Como a cidade é muito montanhosa, existem várias casas que correm risco de serem destruídas por encostas. Os moradores desta foram para a casa de parentes, com medo de que o restante da moradia seja destruída. Os bairros São Jerônimo, Murialdo e Orlando Bússolo foram os mais afetados. Mas, de acordo com a Defesa Civil, existem comunidades isoladas. Existem comunidades isoladas e que provavelmente ficarão a semana inteira isoladas, porque numa das regiões onde existem dez pontes, oito delas foram embora, ficou duas só. Ainda essas que ficaram são pontes particulares, atendem uma ou duas pessoas, famílias, que atendem a comunidade e foram embora. Então, não é tão fácil assim de repor uma ponte e faz uma ou duas pontes por dia, é o máximo que a gente consegue fazer. Então, no universo de 30 pontes, pelo menos 10, 15 dias, alguém vai ficar prejudicado. Nós acabamos de chegar nessa comunidade aqui em Orleans, o carro vai ficar livre. Segundo o diretor da Defesa Civil, a partir de agora, até lá, nós vamos seguir a pé, que é um caminho mais seguro, principalmente porque estamos de carro. Bom, a caminhada não foi muito grande, mas a situação aqui dessa comunidade, nós estamos e acabamos de chegar na comunidade de Rio Pinheiro. Segundo a Defesa Civil, aproximadamente 100 famílias vivem naquela região. E o problema está aqui. Este acesso foi interrompido pelas chuvas e, do outro lado, a ponte que havia também foi levada pela enxurrada. Ou seja, essas 100 famílias estão isoladas ainda, porque, infelizmente, não há situação como chegar e recuperar os estragos emergencialmente com recursos próprios. Enquanto a reportagem era feita, choveu alguns minutos no município, o que foi suficiente para criar um pequeno córrego na estrada. Mesmo com poucos recursos, a Prefeitura já iniciou a recuperação de algumas pontes. O Avadan está sendo finalizado e, nesta quarta-feira, o documento será entregue para a Defesa Civil Estadual e Federal. Nós fizemos o levantamento dos custos para repor o que aconteceu, em torno de 2 milhões de reais para repor o que a chuva levou em apenas duas horas.